Marca de base na polo da Lacoste Fica a vontade que a tropa patrocina a festa E se tem uma alegria ela joga mistura no copo E se a conexão tá terno ela se joga e não nega Vendes bicando copia os menores carrega Hoje o dia tá bonito pra você fazer o que você quiser Cada vez que você passa é um show sem plateia Eu na primeira filira paldino de pé Quem diz que mulher não é forte não sabe da força de uma mulher Quem não reconhece essa força é um fraco de alma e um pobre de fé Todas, nenhuma é igual, a maioria querendo viver Algo que é fora do tradicional, atrás de coisas que possam te surpreender Mina cê sabe o que faz, por isso você abusa e faz malabarismo com a bunda jogando pra trás